Que ele, pique, aí, tudo respeito, solta como assim, solta de chana, solta, solta, pique, solta Esquece, 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 manda o DJ mandar, perca, desce, desce, oh, desce, entra na batida Ela quer o corredor, não sei, meu mano, não sei, quem tá fazendo a onda? Whisky tá no ponto, pão e gelo, minha puta não vai na riacho, eu escondendo a minha cara de bala clava Vai baixinho na régua, tá meu cabelo, a novinha parece até uma modelo Não, cuide quatro, você andando e rebolando, você andando e rebolando, você andando e rebolando